Olá, eu sou o... Calma, calma que está o carro. Olá, eu sou o Mário, vamos aqui para a Ibiza, num tweezy. Temos que parar bueda vezes para carregar o carro, mas nós vamos conseguir. Isto vai ser mesmo bueda fixe. Bué mesmo, bueda fixe, estás a ver? Tipo, pôr o carro a fundo e sentir que ele está a andar e vamos a 20. Tipo, bueda fixe mesmo. Entretanto, isto é para ir para onde? Tens que me dizer. Em frente. É para ir sempre em frente. Olá, senhor segurança. Obrigado. E pronto, está a ser bueda fixe, vamos aqui a 20 à hora. Acho que daqui a bocado temos que parar para voltar a carregar o carro, mas isso aí não é boa. É o problema dos carros elétricos. Esquerda. Não digas bueda o teu problema. Não tem problema. Eu gosto muito do carro, é muito bom. É mesmo bueda bom. Tão bom que eu estou a conduzi-lo agora. Ainda não saí. Também não tem vidros, ó. Não tem vidros. Olha a música, dança. Curtam da música, curtam desta música. Uhul! Curtam desta música, ó. Estão a ouvir a música? Estão a ouvir a música? Esta música é que é fixe. Agora não há carros, podemos acelerar. Direita. Diz adeus para a câmera. Adeus, câmera. Adeus.